Alô, oi, é o Uber? Abre o portão que eu cheguei! Eu tô aqui na frente do portão, não tô vendo ninguém, não. Acabou de passar por mim. Não passou. Opa, Gustavo? Fala comigo, bebê! Rapaz, eu tô te conhecendo de algum lugar, mas eu não sei de onde. Tá certo, tá certo. E como é que tu me achou ali no meio de um monte de gente? Ai, que eu te vi. O carro tá cheiroso, viu, caramba? Brega? Não, não. Não tem como você desligar o som, porque eu não gosto de brega, não. Tu ficou com raiva porque eu falei pra desligar o som? É que tu tava feliz agora, hein? Até você aparecer no lado. E quem diria aqui do carro, agora até te vi meu som. Passou o cartão aí, meu nego? Vai passar um dia, mas ainda não passou. Meu Deus do céu, eu só pego um motorista complicado. Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado. Não, não, de boa. Eu entendo a situação aí, meu nego. Aceitar essa situação é uma forma de amor. Mas eu preciso que você me faça só mais um favor. Favor? Fácil, meu nego. O que que é isso? Ainda não me chame de meu nego. Ah, desculpa aí, bebê. Ainda não me chame de bebê. Tá, tá, eu vou pagar no Pix, só quer ter o Pix aí, mais fácil. 99125003 Pera aí, devagar, fala devagar. Obrigada, viu? O senhor já terminou a corrida. Era pra terminar quem disse que eu consigo. Não consegue por quê? O senhor não sabe terminar a corrida. Como é que faz? O motorista aqui é você, moço. Eu não sei, não. Amigo, pode cancelar aí que eu vou de táxi, tá? Cara, aqui dentro do seu peito não tem coração E a sua cabeça só pensa em traição Tá bom, deixa. Eu vou com você, então. Sai pra lá com esse seu amor bandido E me traiu com ele, quer trair ele comigo Oh, oh, você não sabe dar valor Moço, esse carro aqui ele é alugado ou ele é assim? É meu É meu Eu vou parar aqui mesmo, eu vou descer aqui mesmo Pode cancelar a corrida aqui que daqui eu vou... Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Tá, enfim, vou deixar só uma estrela pra vocês, tá? Eu me pergunto O que foi que fiz Nada, tá? Nada, não foi nada Você deve estar Com medo de contar Seu carro tá sujo, é isso, seu carro tá imune Se tiver um jeito, me perdoa Pelo amor de Deus Não, não tem perdão não Eu prefiro ir embora, tá? Tchau Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Ah, tá, tá bom Seu Gustavo, só me desculpe que eu vou meter aqui seu carro Mas depois eu te ligo Você me passa no meu, eu te ligo pra eu pagar a taxa de limpeza, tá bom? Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some Se eu te ver de longe Vira cara, finge o que não vi Grosso, estúpido, grosso Que barulho é esse? Que 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 foi? Acabou o gasolina? Ó, não tem problema, tá? Tá pertinho aqui, eu já vou a pé Pode deixar que eu vou te dar cinco estrelas pra você, tá? Não, é sério, eu vou dar sim Não, é sério, eu vou te dar sim